Olha o quarto, olha o banheiro do nosso hotel, olha o tamanho do quarto, da daça que eu tô lembrando, aquele quarto da gente lá em Moscou, dá pra fazer uma festa e convidar 38 pessoas? Tem uma cama de casal que é minha, você fica naquela pequenininha ali. Lógica, pra poder caber aqui dentro. E aqui temos uma varanda. Olha que coisa mais simpática. Por apenas 12 dólares a diária. Olá! Como você está? Bom! Como você está? Olá! Célia, aparece aí, Célia. Estamos aqui já, Célia. Yeah! Gente, o povo é muito simpático. Olha só. Aqui tem uma... Limpinho, gente. Parece aquela cidade interior que o chão brilha. Aqui. Já fala, já conta. Olha aí, ó. Olha aqui, gente. A varanda. Falei com o Dadá, vamos correr tirar, fazer foto, antes de bagunçar o quarto. Porque em dois minutos a gente bagunça, né? Muito bom. Gente, eu tô sentindo um cheiro... Aquilo ali, acho que é maracujá, olha. Olha só que beleza. Na porta do quarto. É demais. Mas... E aí...